Eu queria pedir, presidente Ceciliano, eu queria pedir, gostaria de fazer um pedido ao nosso presidente Márcio Pacheco e seus membros, de incorporar essas emendas ao meu projeto, em fim de que sejam votados, entendeu, aprovados nessa sessão. Isso que eu peço aí a todos os parlamentares. Será, porque hoje nós vamos votar, mesmo que tenha destaque, vamos votá-lo. Obrigado. Obrigado a todos aí.